Seleção Brasileira assume a liderança do ranking da FIFA após conquistar a Copa América, que aliás está sendo comemorado até agora. Mas virando a chave, rapaziada, estamos de volta a mais um vídeo do Krakenel e olha só o que tem. Tem campeonato brasileiro, mas a gente já conquistou o brasileiro e o time está longe de ter a liderança nessa temporada. Então é como eu disse no último vídeo, vamos focar só na Libertadores. O Krakenel está jogando todas as partidas, mas simulei todos esses jogos até a despedida das oitavas, onde vamos encarar o San Lorenzo. E o Brasil, mano, com o Flamengo, aliás, está lá em nono. O time caiu pra caramba. Eu não sei o que está acontecendo com o nosso elenco, mas está todo mundo ali, muito mal. Agora chegamos então ao jogo da volta das oitavas. Ah, e só mostrando que o Krakenel está fazendo seus gols no Brasil, velho. E apesar dos jogos simulados, ele faz os seus gols e está na terceira posição. Já na Libertadores, estamos na liderança e bora tentar fazer mais gols e levar o Flamengo às quartas. Bora lá então buscar, mano. Todo mundo está ligado que é a nossa última temporada aqui no futebol brasileiro. Recusamos a renovação com o Flamengo. E sabemos muito bem que se não ganhar a Libertadores agora, a gente vai pra Europa sem esse principal título da América na nossa carreira. Então é foco na missão jogar o máximo que a gente conseguir pra conquistar o título. Já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, 3 e no 4 meus outros canais do YouTube. Vire membro agora mesmo também pra ter acesso antecipado aos novos vídeos. Lembrando que a gente joga no melhor patch já feito na história pra PES 2021. Google's Patch, mais de 15 mil faces, mais de 900 estádios. Toda a imersão inacreditável que um patch pode ter que só jogando pra você sentir na pele. E ele é vendido aí na Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. Links na descrição do Option File também, que atualiza tudo na medida do possível pro seu Playstation 4, o Playstation 5. Já tem moleque Neo recebendo essa. Ele tá felizão da vida depois do título da Copa América com o gol decidido pelo moleque, né? Mas a gente tem que tá ligado que o primeiro jogo aqui contra o San Lorenzo foi 2x2 na Argentina. Então não tem vantagem pra ninguém, bebê. Tem o Flamengo chegando, bola deixadinha pro craqui, Neo! Emendou, guardou! É gol do Flamengo! Dele, tira uma selfie. Do Flamengo! Mascarado o Neo, rapaziada. O moleque ensandecido decidiu no último lance da Copa América o título pro Braza. E agora vai decidindo a classificação rubro-negra pras quartas de final com essa torcida maravilhosa. Aliás, se você curte Master League também do Flamengo, eu fiz um vídeo jogando ela por 24 horas e ficou sensacional. Dá uma ligada aí nos vídeos mais recentes do canal. Moleque Neo, domina o craque. Trouxe ela pro Pedroca, devolveu, vem chumbo grosso na hora do chute. Ah, o cara travou. San Lorenzo não tá morto, o time argentino responde com cruzamento com o voleio. Maneiro, mas foi pra fora. Bola pro ensandecido, Neo, pra encarar a marcação. Ele vai de lá, ele vem de cá. Tenta abrir espaço, olha só. Vem, vem, vem. Ah, tá péssimo, né, cara? Eu tô muito mal nesses dribles. E tá ali o Cebolinha tentando drible. Acabou que não conseguiu nada, hein? Mas já estamos no segundo tempo e por enquanto tá suave. Bola cruzada, moleque Neo tentou escorar ali de cabeça. Nossa, sobra com o Mengo. Vai, craque, vai, craque. Trouxe ela, tentou o passe de novo, não chega. Vamos mais uma. Dominou o garoto. Tentou ali. Impressionante, mano. Tá uma marcação dupla, às vezes até três jogadores marcando. E olha só esse lançamento perigoso. Boa. Boa, moleque Neo. Escorar de cabeça, garoto, com o Wesley. Wesley! Errou o passe. E nessa brincadeirinha teve uma penteada, teve o chute e a defesa do Matheus Cunha. Mais uma chance do São Lourenço. Os caras estão tomando conta aí do segundo tempo. E se a gente não acordar, vai tomar o gol do empate. Flamengo tem contra-ataque. Moleque Neo tocou. Pediu. Manda. Mandou errado, meu Deus do céu. Nem pra mim, nem pro Vitor Hugo. Flamengo recupera mais uma. Tá acabando o jogo, hein? Vamos indo pras quartas de final. Ei, passeio horroroso. Bora. Bora, Gabi. Rolou o Vitor Hugo. O Pai. O Pai chegou. Craquenel. O Craquenel para no goleiro argentino. Tem baguncinha. Tem baguncinha na área. Último minuto de jogo. Mais os acréscimos. Ela sobra pro Cebolinha. E acabou. No Maracomengão. Não vacila, não. A gente elimina os caras. E vamos aí pras quartas de final. E na tela é a seguinte. Olha só, véi. Vou te falar. O River foi eliminado pelo Onze Caldas. É, Zebraça. De Defensor Esporte eliminou o Reading. O Palmeiras eliminado pelo Zamora. O Serro Portenho tirou o Barracas Central. Independente de Ovale eliminou o Deportivo. San Lorenzo eliminado pelo Mengão. Esporte em Cristal pelo Penharol. E o Bragantino eliminado pelo Colo-Colo. Ou seja, só sobrou o Flamengo de Brasileiro na Libertadores. E anúncio aí do melhor jogador da Europa. O Turdumbum. Já estamos em 2028. Aparece cada coisa. Passaram vários jogos aí. A gente veio perdendo em sequência. O time caiu pra nona colocação. E realmente, né, o elenco pra essa temporada tá horroroso. E não é brincadeira não. O adversário aí das quartas de final da Libertadores é o Independiente Del Valle. Time que já venceu a Recopa do Flamengo há um ano atrás aí. O melhor da Sul-Americana. O campeão versus o campeão da Liberta. Deu ruim pro Mengo. É hora de jogar aqui na altitude e decidir no Maraca. Vamos ter que economizar o físico ali. E o fôlego do Krakenel. Tem o Mengão chegando. Tem bola. Krakenel dominando. Aparece essa canhota, irmão. No rebote. Essa canhota, ela... Se ela não faz o gol, ela dá assistência no rebote. Luiz Araújo bota lá dentro. E a gente sai na frente. Nossa, mano. Olha só o chutaço. Bateu com veneno o Krakenel. Essa pequena anel já dá aquela invertida maneira na moral. Cara, o Luiz Araújo tá confiante, hein. Emendar essa bola de primeira tem que ter muita confiança. Moleque anel já parte pra cima. Dá o tapa ali no Araújo. O que erra pro Gabigol. 1x0 o primeiro tempo. Olha, e foi gol. Foi gol, mas o juiz já tinha pitado o fim. Só vamos, rapaziada. Segundo tempo. Krakenel na qualidade. Bota a bola ali no meio campo. Flamengo vem trabalhando. Moleque um chega. De tabela. Recebe na cara do gol. Sai da frente, Gabigol. Sumi, Gabigol. Tu não tá de antidoping. O que tu tá fazendo, velho? Tu tá de punição. Ele tirou o nosso gol. Vem bola, vem bola. Krakenel passa, não passa. Não passa, não, mano. Que raiva do Gabigol. Falta perigosa aí. O Sornosa, a galera conhece. Galera conhece o Sornosa, velho. Dos tempos de Fluminense. O cara é bom na bola parada. Empata o jogo. Vem, moleque. Vem, moleque, Neu. Dá aquela paradinha. Chega na linha de fundo, só protege. No talento, não. Perde essa bola. Sai pra ar. Mas vai dar falta, não, juiz. O cara ficou agarrando a gente. Acaba o jogo. Ficamos aí no embate. No primeiro duelo. Mas agora eu quero ver no Maracanã. Então só, bora. E tamo aqui no Maracanã, então, hein, mano. Pra esse duelo tem notícia boa. O Crack, né, finalmente saiu dos 82 de over. E o moleque agora tá com 83. Bora que bora. Maracanã e Gramado tá um tapetinho. E a gente vai meter bola na rede. Já começa no domínio. Só que adiantei demais, né? Lance do De La Cruz ali. Uma falta boba e uma falta perigosíssima. Parece que ele esqueceu que a gente tomou gol de empate em bola parada, né? E vem a sorte que o Sornosia tá no banco. Vem lá o Taro Dias. Meteu na área. Ah, tão de sacanagem, né, velho? Moleque Nel. Vamos disparar, cara. O Pedroca tá pedindo. Toma essa. Se abre no Wesley. Wesley Snide. Mandou pra área. Sobrou pro moleque Nel. Que isso? Para, velho. Faz um gol desse, Crack Nel. E ganha o Puskas desse ano. Sem precisar nem de votação. Bola veio, ó. De primeira. Crack Nel toma uma pancada ali. Sofre a falta. Bruno Henrique bate rapidinho. Poderia esperar, né, ô BH? Mas tá de boa. Mandou pra quem, meu Deus do céu? Mandou lá pro volante. Vai deixando essa. Vamos lá, Crack Nel. Capricha nesse. Chuta! Su de canhota! Bota goleirinho pra pular lá na gaveta. Vamos que o lateral é todo nosso. É todinho nosso. Bola com o Crack. Crack, trouxe essa. Fiquei igual um idiota esperando alguém dar o bote e acabei perdendo. Vai mais uma. Não, mano. Não, mano. Vambora, time. Vambora. Que bola, que bola. Bruno Henrique perdeu. Esse gol pode custar caro. Pode valer uma fortuna se a gente não fizer, cara. Esse jogo tá indo pros pênaltis desse jeito. Wesley toca essa pro Crack. Crack Nel naquele jeitinho. Tranquilinho. Traz pra lá. Vem pra cá, Crack. Segura. Passei, mano. Eu dei a caneta no maluco. Mas ele me segurou. Volta com o Wesley. Pro Crack. Rola pra área. Mandou. É tua, Dela Cruz. No talento. Falta um pouquinho. BH aparece. O Crack aparece também no corredor. Ah, demorou, Ayrton. Rolou agora. Bate pro gol. Desvia em dois zagueiros. Aquela bola tinha que ser de primeira, mano. Tinha que ser de primeira, moleque. 0x0 aí. Acaba o primeiro tempo no Maracanã. Vai pra cima. Lindo. Lance. Boa jogada do Crack. No Pedro. BH. Tô passando pro Crack. Crack, Crack, Crack. Não. Defendeu, goleirão. Não tinha como a gente fazer diferente disso, né, velho? Só ajeitar o corpo e bater pro gol. Mas o goleiro defende mais uma. E aqui o Mengão, velho. Pode ser cruzamento. Tô sozinho. Apareceu. Dominou. Preparou. Tentou. Pra limpar e chutar. Não. Não, cara. Faz isso não, velho. Mais Mengão. Mais Mengão. Bola no Crack. E Nel segura agora. Goleirão. Segura agora. É gol do Flamengo. Dele. Do Flamengo. Mascarado, Nel. Tirando aquela selfie marota. Botando a bola na rede. A gente tem que fazer o Maracanã ser o nosso caldeirão. E o camisa 10 do Mengão. Ele não perdoa, não. Rapaziada, pelas minhas contas, Crack, Nel com mais esse gol. Tá se transformando o maior goleador da história de Libertadores. Passando o Gabigol, né. Maior artilheiro brasileiro. E a gente consegue passar o ídolo flamenguista. E, obviamente, se a gente conquistar essa Libertadores, a gente também entra para o hall da fama dos ídolos eternos do Mengão. Então vamos lutar por isso para a gente fazer a nossa história aqui no Brasil e partir para o futebol europeu. Tem Mengão chegando. Tem Crack tocando. Vai BH. Vai Gabigol. Ele quer me passar de novo, velho. Ele quer voltar à frente dos artilheiros da história da Libertadores. Mas o Crack Nel está na frente. O Crack Nel está sendo o maior da história por enquanto. E vamos, cara, que tem mais jogos para a gente nessa temporada. Ele novamente decide no Maracanã. Cai mais do que nunca nas graças da torcida rubro-negra. É eleito o Crack do jogo. Sai ovacionado. O Camisa 10. E se liga em quem passa. Um secal das avanços. Amora meteu o sarrapo no cerro-portenho. Eita, velho. Mas bateram com vontade, hein. E o Independiente deu vale e caiu para a gente. O Sporting Cristal tirou o colo-colo do Chile. Subimos mais um ponto, hein. Tínhamos subido 83. Agora 84 de over. Quem sabe com esse título da Libertadores a gente conseguir, mano. A gente pode chegar no futebol europeu com um overall muito maneiro. E chegamos aí às semifinais para encarar o time do Sporting Cristal. E temos mais boas notícias, né. Que a gente pulou os jogos do Brasileirão, simulou. O time piorou. Caiu. Chegou a ficar próximo até da zona do rebaixamento. Deu uma melhoradinha. Mas olha só. Crack, né. O subiu mais um pontinho em over, cara. 85. A gente vai voar baixo no futebol europeu. Eu sei muito bem. Vocês devem saber porque quanto mais over, melhores ofertas a gente pode receber da Europa. Se ficar com um overall muito baixo, provavelmente nem um gigante ou meia boca vai querer, né. Vai ser um time bem modesto. Mas é nessa pegada. Vamos ficando por aqui. Esse é o Google's Patch. O link está na descrição. O melhor e mais imersivo patch já criado para a PES 2021. Tem a versão de Option File aí. Mais atualizado do mercado também para a PlayStation 4, PlayStation 5, tanto PES 2020 quanto 2021. E tem os jogos originais também, caso você não tenha. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E até a próxima.